Olá, estamos entrando no ar ao vivo com mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pela nossa página oficial no Facebook, que é o facebook.com.br. A semana está chegando ao fim e como já é de praxe, traremos o nosso quadro antenado com as novidades do mundo da música que rolaram nas redes essa semana e fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, eles que estão em turnê aqui pelo sul do país, centro da terra. Onde tem o seu redor? Vejo tudo, mas não posso olhar Sentir sua mão Lembrando tudo de mim Que eu não pude amar Continuo A caminhar Onde tem o seu redor? Onde tem o seu redor? Onde tem o seu redor? Deixa eu se explicar Venha meu amigo Eu vou te sentar Continuo A caminhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Muito bom, tá aí? Estão excursionando aqui pelo sul com a Chibaba. A Chibaba veio junto? Dessa vez não, a Chibaba morreu, infelizmente. Eita Já foi enterrado. Já foi, tá certo, tá certo, né? Se transformou, se transmutou, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mutantes, uma galera já passou alonga. Exatamente. Então, é muito bacana, vai mostrar um pouco esse festival e vai estar mostrando também a galera falando, a galera que vive de música, falando o que acha da cena, mostrando um pouco essa vivência que não sai na mídia que a gente tem hoje em dia. São poucas pessoas que conseguem produzir um material de qualidade assim como vocês, né? Legal, obrigado, hein? Valeu, Fred. Eu acho que faço questão. Valeu, valeu. Bom, a galera vai estar tocando hoje lá no Bate, a partir das 23 horas. Hoje é jornada dupla, então, hein, galera? Tocar aqui, daqui a pouco... Trabalhar um pouquinho de vez em quando. Tá certo, vamos lá pro Bate. Amanhã, sabadão, estão lá no Mactube, em Passo Fundo. Vão rodar um pouquinho pra chegar lá. Já estão rodando, já passaram por Santa Maria, Sobradinho. Por onde mais, Fred? Bento Gonçalves. Bento. Santa Maria. Qual mais? Sobradinho, Bento Gonçalves. Vai repetindo, eles voltam pra fazer show, né? Rapaziada, muito legal. Como é que a gente tá no tempo aí, produção? Vamos de som? É isso? E vamos encerrando por aqui? Galera, muito obrigado pela presença. Valeu, meu brother. Valeu mesmo. Valeu. Prazer é todo nosso. Fala, Bate, Guilherme, fala. Quer dar um recado? Quer dar um recado? Peraí que eu vou levar o microfone ali pro Bala. Vai, Bala. Bala. Bala, Bala, Bala. Bala, somos todos Bala. Queria dizer só, quem gostou do nosso trabalho, quem já conhece aí, ou quem quer conhecer, só procurar aí no Facebook, YouTube, Centro da Terra, Power Trio. Tem os discos, os dois discos, os primeiros já estão lá. E logo mais sai o nosso terceiro. E é isso aí, só pra passar o nosso contato. Beleza, manda bala, Bala. É isso aí, os irmãos Bala. Valeu, rapaziada. Obrigado, então, hein, cara. Valeu, valeu, valeu. Hoje à noite, quem estiver por aí, é só colar lá no... Bate. Bate. Antigo Bate Macumba. Isso aí, isso aí, galera. Bom final de semana pra todo mundo. Aproveitem a programação da Virada Sustentável, que tá demais. Tem muita coisa, tem Feira do Aeromóvel. Bom final de semana pra todo mundo. Aproveitem. Vão pra rua. E é isso aí, rapaziada. Tchau. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.